Se você não está sabendo, a FIFA tem trabalhado demais nos bastidores do futebol para poder aprovar uma segunda mudança drástica envolvendo a Copa do Mundo. Para você que não sabe, já foi aprovado em congresso que o formato da competição irá mudar e, consequentemente, o número de seleções participantes também vai aumentar a partir de 2026. E agora, além dessa mudança drástica, a FIFA quer diminuir a distância de um torneio para outro, que hoje é de 4 em 4 anos. A FIFA vai tentar aprovar para que a Copa do Mundo seja realizada de 2 em 2 anos. Então a Copa do Mundo, como a gente conhece, pelo menos nesse século, ela está prestes e provavelmente vai mudar bastante. A gente vai falar sobre isso aqui. Esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. Antes de começar, eu só vou te pedir uma coisa em 10 segundos ou até menos. Se inscreve no canal, deixa o seu like que é importante demais para o crescimento do nosso trabalho e ativa o sininho para você saber quando vai ter live por aqui, beleza? Basicamente isso, esse avizinho rápido. E agora a gente vai entrar no nosso tema que a Copa do Mundo, da forma que a gente conhece, pelo menos olhando para as últimas edições, vai acabar. Já iria acabar, já estava confirmado que isso iria acontecer, porque para você que não sabe, a Copa agora de 2022, que vai ser em novembro do ano que vem, lá no Catar, a última Copa do Mundo, que a gente vai ver com 32 seleções participando, divididas em oito grupos de quatro equipes, classificando duas para as oitavas de final. A Copa, a partir de 2026, que é a Copa, a primeira disputada em três países diferentes, que vai ser nos Estados Unidos, no México e no Canadá, essa Copa, dali para frente, vão ser 48 seleções, divididas em 16 grupos de três equipes, classificando só a primeira para as oitavas de final. Depois de aprovar essa mudança de formato, a FIFA agora quer diminuir e encurtar o período entre uma Copa e outra, que hoje é de quatro em quatro anos, e ela quer fazer mais quatro Copas até 2030, e a partir dali de dois em dois anos. A gente vai ter 2022, a gente vai ter 2026, e a tentativa dela é aprovar para que depois de 2026 tenha 28, 32, 34, enfim, e assim adiante. A justificativa é óbvia, a Copa do Mundo é um evento bilionário, e se você fizer mais em menos tempo, você vai arrecadar, consequentemente, mais dinheiro. Não só a entidade, como também os países por aí, porque a Copa é um evento que traz turismo, tem muitas obras de mobilidade urbana, enfim. Todo país que sabe aproveitar a Copa do Mundo sai muito enriquecido, sai com o famoso legado que a gente tanto falou aqui, e infelizmente viu tão pouco que a gente não soube aproveitar os eventos que tivemos. Então, o fato dos países poderem receber pela primeira vez uma Copa do Mundo, ou então os que já receberam, receberem outra num espaço menor de tempo, agrada também as federações, as confederações, a todo mundo, e é por isso eu até, eu diria que nem é uma mudança possível, e até uma mudança provável, porque todo mundo nessa vida gosta de ganhar dinheiro. A África foi a que sinalizou, primeiramente, positivamente, para essa mudança. A FIFA, ela precisa que seja aprovado com maioria num congresso com 211 federações participantes, para que essa mudança seja aprovada. A África, ela tem ali, se eu não me engano, 56 votos dos 211, e ela já disse que ela vai votar favoravelmente, se caso for para frente, se caso for a votação. A África, ela está doida para receber o mais rápido possível uma nova Copa do Mundo, depois da de 2010, que foi a primeira e a única no continente. E para tentar arrancar mais votos por aí, para tentar agradar a mais países, a FIFA, ela tem trabalhado oferecendo Copas do Mundo a países conjuntos. Por exemplo, em 2026, a gente vai ter Canadá, Estados Unidos e México. Em tese, pelo menos nesse momento oficialmente, a próxima seria quatro anos depois, só em 2030. E para a Copa de 2030, a gente tem duas candidaturas disputando. Uma da Inglaterra, sozinha, e outra que envolve vários países aqui da América do Sul. Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai. O que a FIFA tem feito ali para poder agradar vários países diferentes e, consequentemente, pegar vários votos é oferecer a Copa de 2028. A primeira no novo período, se aprovado, obviamente, de 2028 para a Inglaterra, mas está falando para a Inglaterra poder abrir a Copa do Mundo para todo o Reino Unido, chamando ali a Escócia, chamando ali o País de Galhos, enfim, os países do Reino Unido, numa candidatura conjunta. E dando a Copa de 2028 para o Reino Unido, a FIFA daria a de 2030 para a candidatura conjunta da América do Sul, o que para a gente seria maravilhoso, uma Copa aqui no nosso território do ladinho, de novo. A de 2032, ela daria para a África e a de 2034, ela daria para a Ásia, preferencialmente para a China, que também está louca por uma Copa do Mundo no seu território. E oferecendo, assim, para vários continentes diferentes e, principalmente, para candidaturas conjuntas que envolvem mais de um país, a FIFA acredita que vai agradar bastante a maioria a que ela precisa, votando para que essa mudança seja aprovada. E, como eu disse, se é para todo mundo ganhar dinheiro, é óbvio que, no final, é bem capaz que, depois de 2026, a próxima Copa seja em 2028 e não em 2030. Você curte. Eu vi umas opiniões, assim, meio criticando essa mudança, falando que iria banalizar, que um dos sentimentos gostosos da Copa é esse sentimento de você ter que esperar sedento por quatro anos. Enfim, essa é uma das magias. Uma das coisas que dá a magia da Copa e você encurtar, diminuiria isso. Eu não acho. Eu adoro a Copa do Mundo. É um dos melhores eventos do mundo. Churrasco, cerveja, amigos, seleção brasileira campeã quase sempre. Somos as que mais ganhou. Enfim, eu curto muito a Copa do Mundo e eu gostaria de ver de dois em dois anos. E é basicamente isso, rapaziada. Esse aqui foi o tema do nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Aquele aviso rápido. Se inscreve, deixa um like e ativa o sininho das notificações para saber quando a gente vai entrar ao vivo aqui no canal. E é basicamente isso, rapaziada. Até uma próxima. Tamo junto. Um abraço. Valeu.